Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini, fisioterapeuta, em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Hoje eu trouxe um convidado, é um profissional da Educação Física, o Pablo Gavirag. Gavirag vai falar com a gente sobre a prevenção no esporte, então, na atividade física. Tudo bom, Pablo? Seja bem-vindo. Obrigado, Débora, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar conhecimento, experiência. Com certeza. Então, primeiro eu quero saber, assim, qual é o público que tu trabalha mais? Então, o público atualmente que eu tô trabalhando, de forma geral, tem a galera mais nova, vinte e poucos anos, e aí parte principalmente para o público da terceira idade. Então, a gente, teoricamente, já vai comentar dos 65 anos para cima, tá? Mas tem público de 60, 55, que busca a parte de saúde mesmo, reforço, né? Sim, é bem importante, né? Tanto quanto prevenção, porque muita gente tem essa filosofia que ir para uma academia é para ficar forte, ficar bonito, né? A parte estética, e não sabe o quanto é importante para prevenir, principalmente problemas, né? Como hipertensão, diabetes, até para manter a saúde bem e o peso também adequado. Então, não é só para estética. Muita gente pensa até, às vezes, os idosos que precisam, e é bem importante mesmo, né? Estar fazendo atividade, né? Exato, Débora. Ainda tem esse paradigma da galera público mais idoso, terceira idade, a melhor idade, a gente fala. Sim. Que eles ainda têm o receio de, ah, não vou ir para a academia ou um estúdio porque tem a galera mais nova, para uma galera, um público mais jovem. Na verdade, hoje não. Hoje a procura desse público para as academias e estúdios, enfim, cresceu muito mais, principalmente depois da pandemia, né? Então, eles, ahm, eles sabem a importância da questão de se manter ativo para a atividade ou exercício físico, mas ainda lá no fundo tem esse receio de tipo, ah, mas vai a galera muito jovem, ou só vai a galera forte, né? Mas acredito que está mudando isso pouco a pouco. E como é que é assim? Ah, tem muito idoso com 60, 80 anos que corre maratona e muito jovem que tenta e é difícil. Então, é o treinamento. Então, é a busca pela atividade, né? Não, é exatamente. A busca pela atividade física, pelo exercício físico desse pessoal. Então, eles vão se aperfeiçoar, buscar melhor em determinada atividade. Como você comentou, tem maratonistas hoje de 60, 105, 70, 75 anos tranquilamente disputando campeonatos, enfim, né? Sim. Competições e super saudáveis, né? Mas eles vieram de um período... Sim, treinamento, é também persistência, coisa que às vezes tem jovens que não tem persistência, que querem já correr maratona e na primeira aula já querem ficar e ir até o corpo, né? E na primeira ou segunda semana de academia já querem estar com o corpo para o verão. Por isso que o pessoal já busca lá por outubro, porque em dezembro já quer estar bem para o Natal, para as festas, né? E não é assim que funciona, né? Então, vamos... Nos explica aí como é que é. Ah, nós vamos, Débora, o importante que tu tocou nesse assunto, o famoso projeto verão, né? É. Então, a galera, principalmente no público jovem, né? Busca projeto verão em outubro, novembro, começa para janeiro estar bem na praia, né? Uhum. E eu acredito firmemente que isso vai mudar com o passar do tempo, tá? Porque eles têm que entender que a busca pelo... Não pelo corpo, mas pela atividade, pelo exercício físico, por estar bem, é um... Tem que ser para a vida, assim como tu se alimenta, assim como tu dorme, assim como você, em toda parte de gente, toma banho diariamente. Então, a atividade ou exercício físico tem que se encaixar nesses protocolos, nesses... É rotina, rotina, né? Claro, rotina diária, tá certo? É como acordar ou dormir, a pessoa precisa dormir, precisa da atividade. Então, a mesma função que é o sono para o corpo, a atividade física também ajuda muito, né? Exato, perfeito. E para pessoas que ou tiveram um infarto, que tiveram, passaram por alguma cirurgia cardíaca, também é importante manter a atividade. Então, tanto esse público que passou por uma cirurgia, como você comentou, pessoas hipertensas, por exemplo, essa questão do cardio, diretamente voltada ao coração, as pessoas acabam se prevenindo um pouco mais após a cirurgia e acabam, daqui a pouco, nem buscando mais atividades. O máximo pode ser que controle a alimentação, reeduquem a parte nutricional, né? O que é muito importante, é um dos fatores, uma pirâmide muito importante. Mas se manter ativo em atividades ou a busca pela musculação, a própria caminhada no parque, já vai ter um benefício gigante para esse público. Com certeza. E a pandemia tirou muito isso do pessoal de sair para caminhar no parque, principalmente idosos. Então, agora tem essa busca novamente, né? Como é que está, assim, a academia tem mais idosos agora procurando, que passou um pouco a parte da pandemia, assim, agora está mais calmo. Então, eles estão mais procurando academia. Tem, a procura, ela está grande, tá? Nesse período, o próprio período de inverno, vou te dizer que de forma geral nas academias, a procura foi maior também. Que bom, não, ótimo. De inverno. Então, assim, exatamente como tu comentou, Débora, está saindo esse paradigma de só pessoas jovens buscando a musculação, os estudos, a parte que é realmente resistido e está entrando mais, pouco a pouco, o público da terceira idade. Então, não é nada motivo estético, mas sim toda a parte de reforço, de saúde mesmo, né? Para ter uma longevidade melhor. Com certeza, além da alimentação, né? Cuidar muito do corpo, da parte cardioventilatória, porque até com quem teve Covid, tem muita, às vezes, ficou com sequelas cardioventilatórias e o exercício, né? Rotineiramente vai melhorar, vai, né? Voltar aquela melhora da capacidade, aquela resistência, né? Então, muita gente, às vezes, tem essa dificuldade de fazer caminhadas, porque fica com menos resistência depois do Covid, mas o exercício, ele está aí para isso, né? Então... É um fator positivo na vida das pessoas, nesse público, né? Sim. Exatamente como tu falou, você falou, Débora, a parte cardio ficou bem comprometida, então ficou uma sequela, ficou após Covid, as pessoas se cansarem ainda muito rápido, de terem tonturas com mais frequência, então, o exercício cardio, a parte de uma musculação, ou a própria caminhada no parque, uma atividade ao ar livre, já vai trazer benefícios para a questão cardio dessas pessoas que se sentem cansadas facilmente. Então, eu tenho que gerar, de certa forma, um impacto no sistema cardio, para eu ter um ganho de resistência, né? Então, eu ficar parado, porque, bom, eu vou esperar eu melhorar, vou ficar em casa até eu melhorar, e depois eu vou buscar uma atividade, um exercício. Se não, exatamente nesse momento, já pode buscar... É importante, claro. ...para já ir prevenindo, né, outras famílias. Eu queria ver, assim, o tempo mínimo de exercício para um idoso, por exemplo, uma caminhada, quanto que ele precisaria caminhar, assim, para ter uma melhora cardioventilatória? Tem um tempo mínimo? Tá, essa é uma pergunta bem interessante, né, Débora? É interessante a gente saber que, para ter um ganho de cardio, eu tenho que criar, eu tenho que gerar uma resistência, um impacto nesse sistema, né? Então, isso é relativo. Por exemplo, nós temos uma pessoa da terceira idade, que ela é super saudável, então, já vinha correndo, parou, então, vem um destreino no meio, e quando ela retomar as corridas depois de um certo tempo, por exemplo, dois anos parado, ela vai ter um ganho mais rápido, um estímulo de retorno mais rápido, comparado a uma pessoa da terceira idade que nunca praticou, nunca foi de fazer sequer caminhadas no parque. Mas, assim, aproximadamente 150 minutos semanais já tem um ganho bem interessante, não só no sistema cardio, mas também na parte muscular, tá? Então, no sistema músculo-esquelético, eles também têm benefícios, menos que o cardio, mas tem. Então, pensando relativamente nesse público, o ganho como um todo, eles vão ter, né, positivo. Então, isso já é interessante. Porque a gente não tá falando de estética aqui. Sim, sim, a parte ventilatória, né, a parte da resistência, de melhorar, né, aptidão, né, física que falam, né, melhorar a parte da resistência. E, assim, se de repente a pessoa é sedentária e quer começar uma atividade, o que ela pode fazer, assim, caminhadas de quanto tempo, se de repente ela deve caminhar todos os dias ou pode ter um dia pra descanso, como é que funciona, assim, pra quem... Nesse público da melhor idade, né, vamos usar esse termo, a pessoa é sedentária, nunca praticou, vai iniciar. Vou te dizer que, iniciando uma caminhada no parque, 20 minutos, 15 minutos, já é suficiente, já tá interessante, porque o importante é ela iniciar, e aí ela pegar gosto, ela manter constância. Aí depois, sim, ela pode buscar outros meios, como, bom, eu vou tentar ir pra área da musculação, pra área do estúdio, daqui a pouco... Sim, reforço muscular também que é importante, porque melhora muito. Assim como faz o reforço da musculatura, também melhora a resistência ao mesmo tempo, né? Perfeito. A pessoa vai conseguir caminhar mais tempo, vai sentir menos dor, porque também tem muita gente que não quer começar porque tem dor. Só que aí é que tá, né? Tem que começar, sim, porque a dor é justamente por não estar fazendo atividade, por ficar parado, então não vamos esperar melhorar da dor, porque a dor não vai melhorar se não fizer uma atividade, né? Perfeito. Uma coisa é clara, assim, que é o óbvio, isso é fato, né? Com o passar do tempo, da idade, a gente só tem a perder. Isso é fato, ninguém foge disso, né? Sim. Então, a gente também chamamos isso de sarcopenia. Então, tudo que as pessoas buscaram, se exercitaram de exercícios físicos, de forma geral de movimento, tem essa reserva depois, após, depois dos 30 anos, vai chegar numa linha que vai empatar e vai começar a diminuir as coisas. Então, seja fisiológico, muscular, tu só tem a perder com o passar do tempo. Isso é o que você sabe. Então, o público que buscar se manter ativo, iniciar atividades físicas, só tem a ganhar, se nunca veio a praticar, ou vai, para, volta, começa, recomeça, se iniciar, só tem a ganhar com isso, né? Com certeza. Porque a tendência do corpo é retirar tudo, né? É diminuir, é só perder. Então, se conseguir se manter, ótimo, tá perfeito. E até prevenir lesões, né? Quem tem um bom reforço muscular, vai melhorar muito a postura, vai reduzir muito o impacto ali nas articulações, a articulação fica mais protegida e menos propenso a lesões. Principalmente em torces, né? Um bom reforço de tornozelo, né? De quadril, de tudo. Então, a pessoa fazendo uma musculação, uma atividade de reforço, vai ajudar bastante, né? Muito importante. A parte de fragilidade, o impacto, né? Sim, principalmente no público da melhor idade, que realmente tem mais propensão a quedas. Então, aí fica uma dica, né? De fazer mesmo atividade para prevenção. Não, com certeza. E um ponto muito importante, as academias estão preparadas para receber esse público. Então, isso é o mais interessante, sabe? Então, hoje, grande parte, assim, falando aqui da Serra Gaúcha, muitos profissionais já buscaram se especializar para esse público. Sim. Porque, como eu digo, é o público da melhor idade. Sim, e é importantíssimo, né? É um público bem importante também, né? Então, o ideal era ter mesmo todos os públicos na academia. Não sei, crianças, assim, ou adolescentes, qual é a idade que, de repente, também seria importante estar fazendo atividade para prevenções também. Porque a gente sabe que crianças agora, com a era da tecnologia, é tablet, é celular, é videogame, eles não saem desse mundo e também ficam mais propensos a, daqui a pouco, ter problemas de hipertensão, diabetes. A gente sabe que tem um público grande que tem esse problema já. Ah, então, o que que tu sugere, assim, não sei, a idade, se tem alguma atividade já específica que as crianças podem estar fazendo, praticar. Eu vou te dizer, Débora, assim, que as crianças, hoje, assim, olha, podem buscar o treinamento resistido, que é o treinamento com pesos, a partir dos 8 anos, 10 anos, não tem problema. Mas eu sou da opinião da seguinte forma, quanto mais, de forma global, se manter ativos, subir em árvore, correr, tropeçar... Sim, é viver a infância, né? Porque isso está ficando bem limitado ultimamente. As crianças não estão na rua, elas estão tudo nas telas e isso prejudica muito os olhos, né? Então, vamos ter, daqui a pouco, problemas oculares, oftalmicos em crianças, em adolescentes, porque, né, essa geração agora, daqui pra frente, pode ser que tenha mais problemas do que na minha geração, nunca. Perfeito. Perfeito. No momento, sim, Débora. Ah, por enquanto não tem nenhum problema, né? Porque são pessoas super saudáveis, são novos, né? Então, tem tudo a ganhar, mas, assim, vai chegar médio prazo, longo prazo, e isso vai contar uma hora, né? Sim, sim. Então, como tu comentou, questão auricular, questão visual, então, isso vai, uma hora, bater na tecla, sabe? Sim, isso tudo desestrutura a postura. Então, crianças, às vezes, a postura vem muito da parte ocular, não é nem, assim, de ficar muito com peso ou fazer excesso de atividade. Não, exato. E também de telas, né? Ficar numa postura muito errada pras telas, celulares, né? Adolescentes também, não só crianças, né? Então, a busca por atividade é justamente esse objetivo, a gente tirar as crianças de frente da tela, tirar os adolescentes também, eu sei que é difícil, mas nem que seja uma hora por dia que saia pra ir fazer uma atividade, seja na academia, né? Uma aula, tem, né? Tem academias, tem várias opções agora, tem aulas de dança, tem aulas de ginástica, sim, tem pilates, tem tudo, então, assim, não falta atividade. Não falta atividade. É só procurar o interesse, a motivação. Exatamente. Então, até pra parte emocional é importante o exercício, né? Muito, muito, porque é o mundo deles, a gente tem que entrar no mundo deles, né? Então, às vezes, eles olhando alguma coisa em rede social, que assim, daqui a pouco tem que ser da nossa idade, algumas responsabilidades maiores, acaba impactando, tipo assim, bah, eu gostaria de estar fazendo isso. Não, mas calma, tu tá querendo ultrapassar a tua idade. Tem que viver o seu momento, né? Sim, sim. Exatamente como tu comentou. Sim, tem que ver. Sair, pode ser pra musculação, mas principalmente, se puder fazer algo ao ar livre, sim, melhor ainda, sabe? Claro, respirar um pouco, porque, às vezes, nem respirar certo a gente respira, quando tá em frente à tela, ou seja, até na rotina do dia a dia. Então, quem trabalha muito tempo em pé, ou trabalha muito tempo fora, às vezes, claro, a gente não, nem a respiração a gente consegue fazer. Então, e isso é importante, atividade física ajuda também a controlar, a melhorar a parte da respiração. Então, são coisas muito importantes do nosso cotidiano ali. Às vezes, a gente sente falta de ar caminhando um pouquinho e já pensa, ai, o que será isso? Não, é falta disso. Exatamente. Não é o excesso, né? Detalhe, né? Pouco a pouco vai contando, né? Com certeza. Então, tudo ajuda, né? Tudo ajuda, exato. E, assim, dias da semana e meses, anos. Então, como que funciona? A pessoa pergunta, às vezes, ah, eu tenho que fazer a vida inteira. Sim. É rotina. Boa pergunta. Tem a galera que, assim, olha, vai e para, fica seis meses, para, um mês, para. Tem gente que mantém constância. Eu sou muito a favor, Débora. Bah, essa tua pergunta foi sensacional. Sim, é o que o pessoal, às vezes, fica em dúvida, mas é a dúvida que sabe a resposta, mas quer ainda. Tem a galera que entra em qualquer atividade, às vezes, não, eu quero começar cinco, seis vezes por semana. Entra milhão, cuidando da alimentação, motivada. Sim. E aí, passa alguns meses, um mês, dois, diminui a frequência, descuida a alimentação, começa a chutar o balde. E aí, passou um semestre, parou a atividade. Aí, volta depois de alguns meses, enfim. E aí, fica oscilando. Eu sou muito mais a favor da pessoa que vem, olha, eu consigo duas vezes na semana, três, mas manter uma constância regular, durante um bom período de tempo, se puder, de forma vitalícia, melhor. Sim, sim, ficar direto. Do que, propriamente, quem começa a milhão, faz um tempo e para. Que aí, consegue um resultado bom, às vezes, ir para a praia, para ficar com o corpo bonito e, né, mas depois descuida, chega o frio, principalmente o inverno, não é? Que aí, o pessoal para, justamente, nessa estação. E aí, a fome não aumenta. Como é que é essa parte, assim, o pessoal já sente mais fome, menos... Propenso a... Fatores emocionais também, porque o inverno, aqueles dias de chuva e frio, falta motivação. Desanima, às vezes. Desanima, então, isso tudo, acho que interfere bastante. Claro, tem dias no inverno que faz um calorzinho, o pessoal vai tudo para a rua, então... Comporra. Realmente, o tempo influencia muito, e o inverno, infelizmente, foi o escolhido por ter dias mais chuvosos, mais frios, que aí o pessoal desestimula total. É, a chance de desistência, ela é... Sim, maior. Assim, né? Ou aquela... A galera acaba se segurando, esses dois, três meses, e depois volta para o verão, né? Mas é exatamente como tu comentou, Débora, assim, a galera dá uma segurada, aí tá frio, voltou do trabalho, tá cansado, tá com fome, deitou no sofá, sentou no sofá, esquece. Sim. Não vai se levantar para fazer atividade. Sim, difícil. Às vezes o pessoal já busca, assim, sai do trabalho e vai direto, se não vai direto, vai para casa, não volta, não vai mesmo, né? Exato, exato. Mas assim, olha, uma ideia é... Diminuir a frequência, ok, não tem problema, mas assim, você daqui a pouco se sente mais confortável não ir até a musculação, mas daqui a pouco eu vou caminhar em redor de casa, né? Em sentido da quadra. Não para a atividade, não importa a atividade, né? Não importa a atividade. Exatamente. Porque tu tá tendo ganhos. Feito é melhor que perfeito. Isso é fato, né? Com certeza, é não. E manter o ano inteiro é melhor do que ficar dois, três meses malhando direto e depois parar. Até para o corpo, tem um impacto grande, né? Principalmente ali, para a parte da resistência, vai perder muito resistência, vai perder força. Com certeza, a gente vai ter a perda muscular, então isso tudo vai acabar acontecendo, né? Porque a gente sabe que academia, a gente faz dois meses, ganha aquele músculo, fica até definidinho, mas parou uma semana, acabou, né? Então, isso tem muito a ver. De forma geral, Débora, assim, os dois primeiros meses, tu vai ter um ganho bem equivalente, surpreendente, mas de uma pessoa sedentária, falando, né? Com certeza. Então, tu vai ter um ganho de força maior, um nível de massa magra, ele é maior, mas depois desses dois meses, aproximadamente, vai começar a estagnar, a motivação vai acabar diminuindo, isso é normal. Mas aí entra aquela questão de disciplina, né? Débora, então, bom, eu vou fazer porque tem que ser feito. Eu vou fazer porque é por mim, eu vou fazer porque é uma disciplina que eu criei pra mim, é pra minha saúde, né? Claro. Então, tudo isso conta, todo esse conjunto conta, né? Em partes é basicamente isso, constância. E o que que tu sugere, assim, de repente, a pessoa buscar a atividade que ela goste mais, como é que é, assim, pra começar a gostar, porque às vezes a pessoa ouve, ai, vamos fazer exercício, aí já se apavora, já não quer nem ouvir, já nem escuta mais. Exato. Como é que é isso, assim, pra... A minha, se eu fosse dar a minha sugestão, minha opinião é, ah, tais exercícios geram melhor, tatatã, tatatã, pro corpo, tá? Aquele lá é mais massa magra, aquele lá é mais definição. Busca o que tu tem prazer de fazer, que tu sabe que vai fazer. Então, isso é uma dica, assim, que eu acho bem difícil. Porque tu vai ficar mais motivado fazer um exercício que tu goste. Exato. Seja dança, seja uma luta, né, seja judô, karatê, ou, né, ou até esgrima, essas coisas assim que... Que te mantém motivado. Então, qualquer esporte que tu for buscar, Débora, tu vai manter uma... A predominância de ter uma constância maior é positiva, tá? E depois entre os complementos. Bom, ah, eu tô fazendo lutas, somente lutas, tô sentindo um pouquinho de desconforto, talvez a musculação, uma vez na semana, ela vai me auxiliar. Opa, vou entrar com musculação, né? Não, perfeito. Então, tudo conta, mas o importante... Falta ideias também, né, de o que que eu posso fazer, o que que... Eu não sei o que que eu gosto, mas, então, é experimentar. De repente, fazer aula, tentar fazer um mês pra ver como é que é, de repente, né, tem muita coisa nova aí, tem pilates, né, tem várias aulas diferentes, então... Tem modalidades de diversos gostos, né? Sim, danças e várias modalidades, então, pra escolher, então, não falta, é só buscar que mais, né, fica... E... o que que eu ia perguntar agora? Se, de repente, a pessoa viu que nos exames deu colesterol e triglicerídeos alto, o que que ela deve fazer? O que que é importante? Porque, às vezes, a pessoa busca atividade porque precisa, né, pra ficar melhor, por causa dos exames, o médico pediu, então, assim, o que que tu sugere, assim, pra essas melhoras, assim, uma pessoa que é sedentária, que, de repente, precisa começar? É, tem muito ainda, ainda tem, tá? Mas, eu acredito que vai melhorar. Com certeza, tem que melhorar. O médico tem que dar o aval, opa, tu precisa começar a atividade física, né, então, primeiro tem que ter um probleminha pra depois, bom, agora eu vou me cuidar. O ideal seria não, né, seria prevenir esse probleminha, o... Que é o que a gente, né, falou até agora, o ideal seria, né? Seria, mas quando não... bom, encontrei alguma coisa no meu exame que tá alterado e eu preciso melhorar. Com certeza, a busca pela atividade e exercícios físicos, a própria caminhada no parque que a gente citou, e o cuidado com alimentação, então, com nutricionista, já é muito importante, já é bem... Já com toda certeza é um fator que vai influenciar pra melhora dessa questão, né? Claro. Sem dúvidas alguma. Mas é aquela questão, aquela coisa, bom, eu tenho que esperar um médico dizer que, bom, agora tu tem que começar a atividade física. Não, já vem prevenindo, tu pode prevenir isso, não precisa chegar a determinado ponto pra... Agora eu vou buscar um médico, agora eu vou buscar me cuidar. Não, o ideal não seria assim. Não, de repente no inverno buscar então uma academia, né, que de repente não dá pra ir caminhar na rua, é muito frio, procura uma academia, uma aula que de repente até de alongamento, tem muita academia que tem aula de alongamento, pelo menos, né, o alongamento, a respiração, isso tudo já vai ajudar a prevenir lesões e também a pessoa acostumar com a atividade. De repente começa com uma aula mais tranquila e depois, né, vai... vai puxando mais, porque até a gente se sente mais motivado quando começa uma atividade, não comece pela aula mais agitada ou por uma coisa muito que não vai durar tanto. É melhor começar por uma aula mais tranquila que de repente, né, vai vindo a motivação, vai vindo vontade e, né, a pessoa acaba... vai progredindo. isso é a melhor forma, acho, né, de começar, porque quando a gente começa já no pique já e depois parece que perde... Passa. Passa e aí chega o verão, acaba largando, vamos pra praia, esse que é o problema também, o pessoal vai pra praia e esquece do... Não, tu tem razão, Débora, a parte de começar devagar, com calma, com o que gosta... daí pega gosto e começa a progredir. Bom, agora eu vou fazer outra modalidade, ou agora eu vou aumentar a minha frequência... Então, exatamente como tu falou, é uma excelente ideia pro pessoal que, opa, eu não pratico nada hoje, meus exames estão alterados, busca um estúdio ou algum local que, bom, eles passam alongamento, como é que é esse treinamento, bom, é isso aqui que eu tô buscando, aí começa devagar, até pegar gosto, como você comentou, né? Sim, importante. E depois vai aumentando. E o pessoal também que às vezes não quer sair de casa, também pode buscar um profissional que vai ajudar em casa, né? Exato. Que de repente vai, né, se tem pátio em casa, ou se tem um espaço que de repente em casa também pode treinar que até às vezes preferem, né? Hoje, Débora, Bá, é bem importante o que tu falou. Fisioterapeutas, vejo muito mais do que propriamente profissional de educação física, mas o próprio atendimento a domicílio, né? Sim, hoje em dia tá bem alto, né? Oi, tu lembra-se de casa, o profissional vai até você e aí... Leva tudo, né, que é material e... Exatamente. Faz o exercício, seja, né, o tratamento e... Pronto, já é benefício. Sem nenhum esforço já é um benefício e ajuda muito, né? Exatamente. Até porque tem muita gente que já tem material em casa, né? Que tenta fazer sozinho, mas também até é mais arriscado. Então, o ideal sempre é ter um profissional junto pra estar ajudando, né? É, o... Tem o pessoal que... Observando, né? Exato. Durante o período de pandemia mesmo, Débora, o pessoal acabou... Opa, comprar um colchonete ali, um pezinho aqui... Sim, pra manter em casa. Exato. Tem uns riscos, então... É isso que é importante. Tanto fazer uma avaliação médica pra quem não... Não sei o que que tu sugere, assim, se de repente tem que ter uma avaliação médica, principalmente quem vai pra academia agora, que de repente é sedentário, é importante, né, ter algum exame pra saber como é que tá, se tá tudo certo, se pode fazer uma atividade daqui a pouco um pouquinho mais, né, forte... Não, perfeito. O ideal, assim, Débora, é importantíssimo fazer a busca por um profissional, um médico, fazer alguns exames, tá, pra ver se tá apto a praticar atividade física, Hoje existem questionários, mas o ideal seria buscar um médico, ver se tá apto a praticar atividade... Sim, fazer a avaliação toda pra saber, né, porque... Exatamente. Às vezes a pessoa não sabe, tem problema cardíaco, né, muitas vezes acontece, então sempre é bom a gente buscar a avaliação, seja pra começar a academia ou até pra fazer uma avaliação, é importante sempre, a gente tá procurando fazer um check-up... Perfeito. Pra depois ficar bem. Perfeito. Então é isso aí, né, muito bom, muito obrigada, professor Pablo. Eu que agradeço, Débora, muito obrigado pelo convite. Ótimo, muito sucesso, com certeza, agora eu acho que o pessoal vai começar a procurar bastante, né, atividade, porque é importante, não é uma coisa, assim, estética, é uma coisa pra saúde, tanto em jovens, né, na melhor idade, a gente precisa ter essa atividade como rotina. Débora, eu vou te dizer, em termos de som um pouquinho, que... a gente não tá vencendo o sedentarismo. Nós, profissionais da saúde, de forma geral, a gente não tá vencendo as pessoas sedentárias, a quantidade de sedentarismo é maior do que quem está ativo. A gente vai ter que começar a batalhar, vamos repensar isso aí, até o pessoal, né, repensar o que que gosta de fazer pra ir procurar logo. Não vamos deixar pra depois, porque o depois não tem, a gente tem que ser agora. Certo? Muito obrigada, pessoal, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.